Fala pessoal, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital aqui. Recentemente fiz diversos vídeos falando sobre afiliação na Shopee, que é um formato bem legal, que pode te dar uma renda extra, você pode ganhar dinheiro e sem investimento nenhum. E hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de produtos que você pode ganhar dinheiro trabalhando como afiliado. Se você ainda não está familiarizado com o que é trabalhar como afiliado, basicamente diversas plataformas, como a Shopee, a Amazon, o AliExpress, eles têm programas de afiliação onde você se associa, você faz um cadastro e você indica pessoas para entrar na plataforma para comprar com um link, um link que você vai criar lá dentro do teu cadastro. Quando a pessoa realiza essa compra, você ganha uma comissão. O mais legal disso é que a pessoa não paga um valor a mais para a plataforma, e você é remunerado. É uma forma que as plataformas encontraram de levar tráfego, levar clientes lá para dentro, e remunerar as pessoas de uma forma mais barata, porque os investimentos de tráfego hoje com Google, Facebook, as diversas formas de divulgação na internet estão se tornando mais caras. O valor que você vai ganhar vai ser proporcional a cada tipo de produto. Cada plataforma tem uma tabela de categorias, então para produtos eletrônicos é um valor um pouco mais baixo, vestuário, relógio, enfim, cada plataforma tem a sua listagem, mas é um formato bem legal. Como é que você pode ganhar dinheiro como afiliado sem investir? Acho que o meio mais democrático hoje, se você quiser, os dois mais democráticos que eu acho é YouTube, porque você só precisa de um celular e você pode fazer vídeos sem aparecer, colocar os seus links ali, falar sobre algum determinado produto, e o Instagram, que é uma das mídias que as pessoas mais utilizam. Mas você também pode utilizar o Facebook, você pode ter blog, você pode ter grupo de WhatsApp, pode começar com os amigos, né? Às vezes algum amigo chega para você, pô, eu estou pensando em comprar tal produto. Você vai lá e indica, ó, compra aqui, que você vai comprar, eu vou ganhar um dinheirinho, todo mundo fica feliz, tá? Vou dar então cinco dicas, se você não tem ideia de onde começar, de cinco produtos que vendem pra caramba e são da Shopee. Beleza? Então vamos lá. O primeiro produto que eu tenho para mostrar para vocês é esse calçado aqui. Ele é uma réplica do calçado da Vans, pode ver que não tem nem o nome da Vans aqui. Ele está num valor super acessível, já vendeu 2.200 unidades e tem 1.100 avaliações. E é muito importante você avaliar isso aqui, ó, a qualificação das estrelas, né? O que os consumidores falaram desse produto? Então se você descer aqui na listagem, você vai ver aqui, as pessoas que compraram colocam fotos, deixam um depoimento, isso aqui é muito importante para validar o produto que você está vendendo como afiliado. E como é que você faz para criar esse link? Você vai selecionar, vai copiar o link aqui do produto, né? Você vai entrar na tua plataforma de afiliado da Shopee, tem uma opção aqui para você fazer link personalizado, você copia, cola, obtém o link aqui, tá? Vai ter o link aqui, é esse link aqui que você vai divulgar. Depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês, o link para você se afiliar da plataforma de afiliados da Shopee. Segundo produto, armazenamento, pessoal. Pen drive, disco rígido, SSD, SSD NVMe, todos esses dispositivos de armazenamento, eles vendem demais, tá? Esse aqui é um pen drive da Sandisk. Aqui nesse anúncio a gente tem de várias capacidades, ultimamente o que estava vendendo mais é 64,128, na data que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que daqui a um ano isso aqui já vai mudar com certeza, né? Só esse produto aqui, ele já vendeu 7.500 unidades nessa listagem, 1.200 avaliações, 4.8 estrelas de classificação, produto bem ranqueado. Vamos lá, o próximo produto, produto de tecnologia, pessoal. Smartband sempre vende, tá? Essa aqui não é a Mi Band, a Mi Band da Xiaomi. Ela é uma... Não é uma réplica, é um genérico, na verdade tem as mesmas funções. Ela é bem mais barata, então você tem a opção de oferecer para a pessoa que está comprando esse aqui que é o genérico. Esse produto aqui, inclusive, ele se encontra em São Paulo, né? Porque você vai ter alguns produtos que vão estar na China. E aí você pode oferecer também, a gente tem a opção dentro da Shopee, da Mi Band da Xiaomi, a maior parte delas vão vir da China, então tenha em mente que o tempo de deslocamento vai ser maior. Aí um produto aqui, que não pode faltar, vamos usar uma marca nacional, Cacau Show. Esse produto aqui, dá para criar o link, eu já testei. Ele fica... Ele está na loja oficial da Cacau Show. A Cacau Show recentemente, ela entrou na Shopping, então a gente tem aqui para esse produto, um produto super barato, R$2,00, R$882 unidades vendidas, R$150 avaliações, R$4,9. Você pode ter certeza que a Cacau Show é um perfil que já já vai crescer, vai estourar e vai vender produto para caramba. Então, como afiliado, como ela é uma empresa muito grande no Brasil, ela vai investir no crescimento da loja oficial dela aqui na plataforma e você pode ter certeza que esses anúncios aqui, eles vão ter bastante tráfego em decorrência do tamanho da empresa. E o quinto produto, é o produto que não sai de moda nunca, produto tecnologia, na verdade, no geral, é bem tranquilo de trabalhar. São drones. Nos últimos anos, a gente teve um advento gigantesco de drone, o pessoal que usa drone para trabalho, para filme, para gravação de casamento, gravação de festa, tomada aérea, quem trabalha com televisão, trabalho profissional, criança que gosta, quer brincar, o drone também, além de ser um instrumento, é um brinquedo. Eu selecionei uma opção aqui que está na China, mas que o custo é super acessível, 124 a 154 reais. Aí você vai ter aqui as especificações dele. Vendeu 2 mil unidades, 924 avaliações e 4.8 estrelas. Então, um produtinho aqui bem legal. Essas cinco dicas aqui é para você iniciar o ideal é que você entre na Shopee, você pode fazer isso com a Aliexpress também, com a Amazon, Amazon do Brasil, Amazon americano, enfim, o que você quiser. E garimpa os produtos, vai nos mais vendidos que você vai ter uma gama bem legal de produtos para trabalhar. Você pode facilmente ganhar 100, 200 reais extra todo mês. Dá uma olhadinha no último vídeo que eu fiz falando sobre isso, de um vídeo que eu fiz com calçados da Shopee, que o YouTube está me pagando a monetização desse vídeo e os links de afiliado até hoje estão me pagando em um vídeo que eu fiz há mais de um ano. Se você gostou desse conteúdo, dá uma força, se inscreve no canal, deixa aqui no comentário se você já trabalha nesse formato e ativa a notificação para mostrar esse conteúdo para mais gente aí no YouTube. Um grande abraço para vocês e até mais!